O nosso primeiro conto, depois de um lauto repasso, nosso banquete sensacional, é novamente um conto breve do escritor pernambucano Osman Lins, que era de Vitória de Santo Antão, alguém que, infelizmente, aos 54 anos, foi diagnosticado com melanoma tardiamente e veio a falecer. Osman Lins era uma figura muito interessante porque ele chegou a ser professor universitário de literatura, mas ele pediu demissão, em 76, desencantado com o ensino superior. E ele passou a se dedicar única e exclusivamente à literatura, mas viveu muito pouco tempo depois disso. Ele é famoso por um romance de 73 chamado Avalovara, que é um romance de um rigor estético muito grande, baseado em um palíndromo, em latim, palíndromo é aquela palavra que você pode ler de trás para frente, de frente para trás, da mesma forma. E, a partir daí, ele construiu toda uma arquitetura do romance super especial. Mas esse conto, vocês não precisam se preocupar, porque ele não é nada hermético. É um conto, na verdade, muito doce. O Vitral. Mas é um conto que tem a ver com a condição feminina. Como nós estávamos conversando à mesa, eu falei, o próximo conto tem a ver com a condição feminina. Desde muito, ela sabia que o aniversário este ano seria num domingo. Mas só quando faltavam quatro ou seis semanas, começaram a ver, na coincidência, uma promessa de alegrias incomuns e convidaram o esposo a tirar um retrato. Acreditava que este haveria de apreender seu júbilo, do mesmo modo que o da primeira comunhão retivera para sempre os cânticos. Então, é o retrato que iria, digamos assim, perenizar a alegria dela, ao mesmo tempo de fazer aniversário, e de estar casado. Ora, o aniversário de casamento. Ora, temos tantos, responderam o homem, se tivéssemos filhos, aí bem, mas nós dois, para que retrato? Dois velhos? O homem joga aquela água, né? Na fervura. Na fervura, no chope, né? A mão esquerda erguida, com o indicador e o médio afastados, parecia fazer da solidão uma coisa tangível, e ela se reconhecera com tristeza no dedo menor, mais fino e recurvo. Prender a grampos aos cabelos negros lisos, partidos ao meio, e levantar-as. Está bem, você não quer? A voz nasalada, contida, era um velho sinal de desgosto. Suas tolices, Matilde, quando é isso? Como se a ideia envergonhasse, ela inclinara a cabeça. Em setembro, dissera. Que é exatamente, né? A época da primavera. No dia 24, cai num domingo e eu, ah, uma comemoração, interromperam o esposo. 20 anos de casamento, ah, um retrato ameno e primaveril, como nós. Tem várias formas de ironia, né? Mas tem essa ironia negativa, nefasta, devastadora, agressiva. Na véspera do aniversário, ao deitar-se, ela ainda lembrara essas palavras, mas purificara-se da ironia e as repetir em segredo. Sentindo-se reconduzida ao estado de espírito que lhe adivinha na infância, em noites semelhantes, um oscilar entre a espera de alegrias e o receio de não as obter. Agora ali estava o domingo, claro e tépido, com rechas de sol no mosaico, no leito, nas paredes, mas não com as alegrias sonhadas, sem o que, tudo mais se tornava inexpressivo. Se você não quiser, eu não faço questão do retrato, disse ela. Foi tolice. O fotógrafo já deve estar esperando. Por que não muda o penteado? Ainda há tempo. Não, vou assim mesmo. Abriu a porta. Saíram. Flutuavam raras nuvens brancas. As folhas das aglaias tinham um brilho fosco. Ela deu braço ao marido e sentiu com espanto uma anunciação de alegrias no ar, como se algo em seu íntimo aguardasse aquele gesto. Seguiram. Soprou um vento brusco. Uma janela se abriu. O sol flamejou nos vidros. Uma voz forte de mulher principiou a cantar. Extinguiu-se. A música de um acordeão despontou indecisa. Cresceu. E quando o sino da matriz começou a vibrar com uma paz inabalável e sóbria, ela verificou, exultante, que o retrato não ficaria vazio. A insubstancial riqueza daqueles minutos o animaria para sempre. Manhã linda, murmurou. Hoje eu queria ser menina. Você é. A afirmativa podia ser uma censura, mas foi como um descobrimento que Matilde a aceitou. Seu coração bateu forte. Ela sentiu-se capaz de rir muito, de extensas caminhadas, e lamentou que o marido circunspecto, mudo, estivesse alheio à sua exultação. Guardaria, assim, através dos anos, uma alegria solitária, da qual Antônio para sempre estaria ausente. Mas quem poderia assegurar, refletiu, que ele era, não participante de seu júbilo, mas a causa mesmo de tudo o que naquele instante sentia e que, sem ele, o mundo e suas belezas não teriam sentido. Estas perguntas tinham peso de afirmativas e ela exclamou que se sentia feliz. Aproveite, aconselhou ele. Isso passa. Passa, mas qualquer coisa disto ficará no retrato, eu sei. As duas sombras, juntas, resvalavam no muro e na calçada, sobre a qual ressoavam seus passos. Não é possível guardar a mínima alegria, disse ele, em coisa alguma. Nenhum vitral retém a claridade. Cinco meninas apareceram na esquina, os vestidos de cambraia parecendo lhes comunicar sua leveza, ruidosas, perseguindo-se, entregues à infância e ao domingo, que fluíam com força através delas. Atravessaram a rua, abriram o portão e desapareceram. Ela apertou o braço do marido e sorriu, a sentir que um júbilo quase angustioso jorrava de seu íntimo. Compreendera que tudo aquilo era inapreensível. Enganara-se ou subestimara o instante ao julgar que poderia guardá-lo. Que este momento me possua, me ilumine e desapareça, pensava. Eu vivi, eu estou vivendo. sentia que a luz do sol a três passava como a um vitral. Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. E o interessante é que não é só a foto que é capaz de captar o momento e perenizar. A literatura também. Ele acaba fazendo uma foto. Ele vai fotografando um casal, o homem com aquela sua ironia, o seu desencanto, o seu desfastio pela vida, a pouca importância que ele atribui aos 20 anos, a crítica que ele faz ao fato deles serem solitários, deles não terem filhos, desmerecendo a trajetória deles. E ela tentando se agarrar desesperadamente, né? A possibilidade de um momento e usar o aniversário, usar o retrato de 20 anos para deixar um pouco da alegria que ela tem naquela relação. Porque apesar de tudo, ela tem. Que é uma coisa muito típica entre homens e mulheres, né? Os homens são muito mais animados no começo. Mas depois, quando é... O casamento é a mulher segurando o setão, né? Sim. Para segurar a peteca é... Para segurar. Para segurar a peteca é outra coisa. Agora, o mais bonito do conto, sem dúvida, né? E que já aparece no título, é a definição que ele dá do ser humano, né? O ser humano é o vitral. É o vitral desse momento que atravessa a gente o tempo todo, seja bom, seja ruim, que a gente não tem como segurar, a gente não tem também, às vezes, como impedir, porque ele realmente nos atravessa, ele vem na nossa direção e nos ultrapassa, mas a gente tem como sentir, né? Como naquele momento só se entregar à... Aquela... Só que ela... Aqui também tem uma outra coisa que é muito bonita, é que esse vitral dela, ele também funciona como um espelho, né? Não é só o momento que ela está vivendo. Ela também procura se inspirar na natureza, por exemplo, do vento, do sol, na música que ela está ouvindo. No final, ela se inspira na presença, na alegria daquelas crianças, né? Que o marido diz que talvez ela seja uma criança e ela lembra desse sentimento de ser criança, de um sentimento de muita ansiedade, ela diz, esperando a alegria e o receio de não as obter, mas existe essa intensidade da criança, né? Essa alegria da criança. Então, naquele momento, ela compreende, ele diz, que tudo era inapreensível. Não dá para explicar os sentimentos, né? Não dá para explicar. É porque as meninas também, elas transpassam, né? Elas também passam. Também passam, elas também desaparecem. Mas ela capta, né? Ele não diz que ela... Olha só o uso das palavras. Ela capta, ela capta e ela sabe que vai ficar na foto. E a foto vai servir para ela lembrar que existiu aquele momento. Só para lembrar, não dá para reviver o momento, né? Inclusive, o próximo conto que a gente vai ler vai trabalhar essa questão, né? Um conto escrito muito tempo antes desse aqui vai trabalhar essa questão. Mas o mais bonito é o termo que ele usa para as meninas. Olha só como é simbólico. Atravessaram a rua, abriram um portão, como se estivessem indo para outra realidade, para outra dimensão, que vai ser a dimensão do passado, né? Elas vão estar no passado. E desapareceram. Ele não diz que elas foram embora. Ele diz que elas desapareceram. Que elas sumiram. Elas não estão mais presentes, não são mais capazes de inspirar aquela alegria. São durante algum momento, mas depois não são mais. Mas acho que tem uma coisa linda também, que ela, que está com ela mesma, né? Sim, ela percebeu que é a percepção dela. Ele pode ter participado disso, mas ela guardaria, através dos anos, uma alegria solitária. da qual o Antônio para sempre estaria ausente. Mas essa alegria que ele deu, que ela revela que, apesar de tudo, ele deu, ela é dela. E é dela, independente dele. Entendeu? Ele que se dane, né? É verdade. Ele que se dane. É verdade. É dela. É muito bom. Esse de cara é muito bom, né? Não, aqui tem uma... Ele, na verdade, está discutindo a relação de gênero, porque ela se coloca numa posição muito passiva, né? Sim, mas tem algum... Ela se coloca em relação a ele, de se ele não quisesse, não teria importância. Ele não tem sensibilidade para perceber... A importância que aquilo tem para ela, independentemente do que teria para ele, né? Pode ser que ele ache que é irrelevante, que 20 anos, ou aniversário, não importa, que retrato é isso, aquilo. Tudo bem. Mas ele não tem sensibilidade para perceber a importância. Ele faz aquilo como uma tarefa a cumprir. Tá? Ah, a mulher está me chateando, quer que tinha um retrato. Eu vou lá, porra, para ela não ficar mais no meu ouvido e não sei o quê. Mas ela, apesar dessa passividade toda, dela estar disposta até a abrir mão do sonho, né? Tem uma beleza no conto que é o mesmo que ela, que nem disse a Célia, percebeu muito bem, muito inteligentemente. Ela realiza o sonho dela, naquele momento. Ela não pensa se ele gosta, se ele não gosta, se é casal, se não é casal, parará, parará. Mas ela é dialética porque ela reconhece que de alguma maneira aquilo também tinha a ver com ele. Pelo menos um ele anterior lá, né? Tem a ver com ele, tem mais, sim. É ela que toma as rédeas da coisa para fazer, né? Bom, agora a gente vai ver um conto escrito muito tempo antes e que dialoga com esse. É. E que eu não tinha imaginado que dialogava, não. Eu só percebi agora nos comentários de vocês. Tchau! 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 Obrigado.